E fala aí galera, aqui é o Luiz, hoje então, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo pra vocês novidades do modo carreira no FIFA 18 Sim, muita gente tava querendo aí novidades, muita gente tava esperando aí que a EA ia trazer pra nós este ano E aqui tá um vídeo que a EA acabou de soltar ainda hoje, né, dia 31 Onde hoje também vai ter live stream na Twitch, abrindo packs das recompensas da Bikini League Vamos falar muita coisa Hoje é o último dia de transferências, hoje ainda sai mais um vídeo falando todas as transferências que a gente teve aí no dia de hoje Deadline day aí das transferências, vocês entenderam? E eu espero muito que vocês acompanham o canal, então hoje tem stream, tem dois vídeos e tem muita coisa Então se inscreve aí, muito conteúdo aí pra vocês, se inscreve e deixa o gostei Vou tentar chegar em 3 mil likes nesse vídeo aqui, 3 mil likezinhos é muito fácil pra vocês Vamos ver esse vídeo aí, postou? Espero que seja muito bom, eu tô muito ansioso pro FIFA 18, ainda mais o modo carreira Basicamente aí o começo da carreira, né, desde o início, começando em algum clubezinho, etc O que é interessante? Nossa, esse quadril, eu quero muito ver Isso é o que eu acho mais da hora Isso é o que eu acho mais bonito Olha isso, a gente tem todos os jogadores Tá? Tá bem diferente A gente tem todos os jogadores Os stats, quantos gols eles têm Nas competições que eles estão participando A gente tem os atributos dos jogadores também Com o overall, com a idade E quanto que ele aumentou na temporada Não sei se vai ser na temporada Provavelmente sim, mas também quanto que ele aumentou todo o tempo que ele tá no clube Vocês podem ver ali também Que a gente tem pra mostrar aí as traits que os caras têm Que bem bacana Bem bacana Quantas que o Moves Wikifoot Cara, isso é sensacional, velho Isso é sensacional Vocês não têm ideia aí, mano Olha aí, ó Curtiu tem 4 traits Ele é 4x4 Ele tem 32 de pace 80 não sei o que Mano, é, mano Sensacional Eu tô muito doido Louco O Colch é muito foda Eu não quero falar foda Porque tem criança assistindo, né Então Cara, sensacional O valor dele é 49 milhões Tem tudo ali E mudou Ficou muito mais bonito Vocês podem ver Que ficou muito melhor Ficou muito mais bonito Ah, aqui temos aqui, ó Essa abinha Pra ver Pra negociar com o jogador Pra mandar ele embora Mudar o número do uniforme dele Mudar o tipo aí Que ele tá Se a gente quer botar ele pra transferência Quer botar ele aí pra emprestar Cara, esse Squad Hub mudou E ficou sensacional Ficou muito bonito Ficou muito bonito Continuou na mesma parte Seria de objetivos Tá na mesma parte Não mudou muito Acho que eles deram uma melhorada, né Pra gente poder Ver de uma forma melhor Tinha algumas coisas Que a gente não entendia De pegar uma joia da base Jogar com ele Metade da temporada Tinha que ser com essa joia da base Era meio idiota isso Era bem difícil no caso Tem todo o dinheiro que o clube tem E também de salário O Liverpool não vai ter muito dinheiro, né Gastou pra caramba Mesmo se vender o Coutinho Gastou bastante, hein Van Dixon O mito aí, velho Estão vendo, né O Liverpool realmente tá vendo E o Van Dixon Van Dixon Van Dixon é sensacional, velho Olha isso, velho Approach to buy Approach to buy É pra você comprar Long É pra pegar emprestado E delegate Eu acho que é pra você delegar Alguma pessoa pra tentar comprar Quando você approach É você que vai atrás Do cara Você vai falar Com os caras de delegate Você vai delegar, né A uma pessoa Essa função pra fazer isso Offer transfer Não A gente pode botar algum jogador Ah, a gente pode conversar Pra entregar algum jogador Juntos Ah, isso fica muito mais dinâmico Velho Nossa Isso é sensacional Velho A gente pega aqui Molecada Dá um valor Vai conversar com ele Sobre o valor dado Aí eles pegam Então a gente dá Mais um jogador Entendeu Olha, isso é muito mais Putz Muito mais da hora Cara E essa é É um coisa Tipo As transações As outras transações As transações futuras Eles pegam 20% Nossa Eles falam Que querem empreender Por 43 Dá mais uma Baixada Ah Por 40 Ah Eles vão aceitar Pro inch Ok Eu tenho um Caralho Muito foda Muito foda Muito foda Não tem nem como Muito foda Muito foda Aí você vai negociar Agora com o jogador Eu acho Agora você vai Negociar com o jogador Muito foda Você é muito importante Para jogar no time Nossa Muito louco Muito louco Não tem nem como Carinha de safada Se você confirmar Ou rejeitar Você vai ter uma reação Do jogador Se o jogador Vergen Van Dyck Estava Noddando E sorrir Você pode Ofere Agora Uma Clause Para os jogadores Você pode Desregardar E não Pair No contrato Se alguém Fizer Na Inglaterra Não tem isso não Né Na Inglaterra Não tem isso não Tipo Uma cláusula De rescisão Não sei Tá ligado Se ele tá em outra liga Por isso que dá Ah ele tá no Liverpool Não era pra dar Ou era Tô meio doidão Agora Tô vendo Se tá ganhando Certinho Né Ali ele botou Certinho ali Quanto que ia Ser o salário Do cara Etc Todo mundo aceitou E é isso que importa Muito massa Eu ia falar muito Foda Mas né Tem que estar assistindo Então é muito Massa Cara Muito massa Só a cláusula De rescisão Que eu fiquei pensando Muito ali Porque eu realmente Não acho Que ia Poder Acontecer isso Tá ligado Realmente pensei Que não poderia Mas ok Posso tá doidão Tem um videozinho Agora Vai ter videozinho Também Ah Tem videozinho Também Pro Van Zick Tá ligado Nossa Que louco Velho Vai tomar O cu Velho Não Não Muito louco Velho Muito louco FIFA Vocês são fodas Na moral Vocês são massa Né Falar foda Não pode Torcida Muito parecida Pelo menos Naquele Pouquinho Aí De pessoas Não tinha Ninguém Igual Muito louco 4231 Roberto Firmino Que louco Mano Mostrou como é Que é A primeira coisa Da Premiere Primeira coisa Relação de escalação Etc E agora Vai mostrar Aqui Na tão querida La Liga Não sei Acho que dá pra mudar Tipo ali Apareceu O peso do cara Acho que dá pra colocar Em quilos Cada jogador Mas tá muito massa Velho Nossa O Casemiro Não tá licenciado Ainda Velho Não pegaram A face Do Casemiro Porque não é Aquela face Dele ali Ó Ó o Casemiro Tá muito Diferente Se não pegarem A face Do Casemiro Velho Eu vou ficar Muito pistola Velho Na moral É a cara do Oblax Acho que não Também Não é a cara Não Não é a cara Dos caras Não é a cara Do Saúl Cara do Gameiro Ok E no final do vídeo A gente vê Mano Alex Hunter Lá no Leicester Aqui ó The Hunter Their Turns Chapter 1 E é isso aí Temos os Packs Temos Skill Games Temos muitas coisas Molecada Eu não tenho nem o que falar Eu tô Muito Mas muito Empolgado Pra jogar Esse Viva 18 Tá sensacional Tudo que eu tô vendo E esse vídeo aqui Só demonstrou Que eu tô Ainda Mais certo Que tá ficando Muito massa O jogo Ok E aí Queria agradecer Por dar Esse Esforço De melhorar o modo de carreira Esse esforço Porque realmente Foi uma coisa muito da hora Era muito chato Esperar a proposta Blá 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 Agora vai ser tudo Um dia só Tá ligado Você vai contratar Ou não vai Tem essa Não tem essa não De ficar esperando Aí se não vai dar certo Não Você vai Ou delega pra alguém Fazer isso Ou você pega E faz por si só Muito interessante Muito importante Eu gostei muito Se você gostou Deixe aquele like Se inscreva aqui no canal Pra não perder mais nada E claro Você tem E fica ligado Nas minhas redes sociais Que são todas na descrição Ok Aqui embaixo Instagram Facebook Twitter Fica ligadão Que eu sempre posto Coisinhas Besteirinhas lá E se você quiser Deixe o like Mais uma vez 13 mil likes É o desse vídeo Agradeço Se inscreva Um grande abraço Do Luiz Um beijo do coração De todos vocês E até O nosso próximo vídeo E aí E aí E aí E aí